Música 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 Se você me permite, porque o marco é a coisa a dizer. Lígó, capítulo 7, versículo 36, um parisão pria Jesus de comer com ele. Jesus entrou na casa do parisão e se sentiu à table. A voz do eterno. Continua, continue. O versículo 7. Continua. E voici uma mulher pêcheraise que se encontrou na vida e, em su que ele era à table na casa do farisão, a porta em base da batra-plante o parfum. O versículo 38, e, setembro, ao biais de Jesus, a pleurado. E, bígó, e, 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 com seus cheveux, o Bessar e o Wemi, o Papa. Versículo 39, o parisien que ele estava convidado, vendo ela, disse em ele mesmo, se esse homem era um profeta, ele conhecia quem é, de qual espécie é a fama que o touche. Ele conhecia que isso é uma pêcheresse. Versículo 40, Jesus prie a palavra e disse, Simão, j'ai quelque chose a te dire, mas tu parles, responde-t-il. Um criossilé, um dois um dedos, um dedos, um dedos, um dedos, um dedos, um dedos. Vamos a ir em uma história, em uma história de Genèse, capítulo 27, versículo 26. Genèse, nós lemos do capítulo 27 ao versículo 26. Genèse, capítulo 27, versículo 26. Então Isaac, seu pai, disse, Aprocê-me e bale-me, meu filho. Versículo 27, Jacob se aproxima e bale-la. Isaac sentiu o odor de seus vestimentos, pois ele o bendi, e disse, Voici o odor do meu filho, e como o odor de um chão que o Senhor a bendi. Versículo 28, que é que é que? Ok, nós estamos com a quantia, quantia, capítulo 1, versículo 3. Quantia, quantia, capítulo 1, versículo 3. Teu parfum en une odeur, sois, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jem vit terre. Versículo 4. Oui, nós terminamos avec des Corinthiens, chapitre 2, versículo 14. De Corinthiens, chapitre 2, versículo 14. De Corinthiens, chapitre 2, versículo 14. Grâce ou a rendu à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répond par nous en tous lieux l'honneur de sa connaissance. Et qui répond par nous en tous lieux l'honneur de sa connaissance. Que le Seigneur bénisse l'honneur de sa parole. Amen. On termine une écriture aussi très importante. Nous lisons Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, versículo 16. Des Timothée, chapitre 2, versículo 16. Des Timothée, chapitre 2, versículo 16. Versículo 16. Il faut que les laboureurs travaillent avant... Des Timothée, chapitre 3, versículo 16. Chapitre 3, versículo 16. Il en est parmi elles qui s'introduisent dans le maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et former. Je m'élettra tout. Tu dis ça allégal. Je ne sais pas comment répétenir. Il en est... Ça n'est pas à dire que ça pour l'ess.? Hein? Donc ça ne va pas à dire que ça ne va pas à dire que ça va à dire qu'est-ce qui il va pas à dire ou égal? Oui, c'est quand on va à dire que ça va à dire qu'il va nous donner. Nous nous passons à dire que ça va à dire que c'est peu comme ça. Ça va dire qu'il va falloir travailler les femmes que ont un esprit faible, Inscreva-se! E vocês foram convivados à mesa do Senhor. Porque vocês são bem amados meus filhos. A jornada de hoje é uma jornada reservada aos pais do nosso país e para todo o mundo. A jornada de hoje é uma jornada reservada aos pais do nosso país e para todo o mundo. É uma jornada em que os pais vão seguir nesse métier. Para se lembrar de seus pais que já são precedentes. Eles já foram precedentes ao Nela. Vocês podem também ir ao Zimediência. Vocês podem também estar com os pais em casa. Vocês estão abandonando tudo. Vocês estão vindo em seu lugar. Porque em seu lugar, há um cadavre. Vocês estão abandonando tudo em seu lugar. Vocês estão abençando tudo no caminho. Vocês estão vindo em seu lugar. Um cadavre, já não tem que parar de camadas. Eles não possuem o cimetiério. Por que não podemos ir ao cimetiério. Porque esses cadavres lá. Quando vocês irem no cimetiério. Vocês não irem nem ver. Vocês trouverem que a tombe é viva. E o cadavre. É realmente cadavre. É um cadavre. É um cadavre que dá vida. Agora vocês irem no cimetiério. Agora vocês irem não entenderam. Agora vocês irem no cimente. É um cadavre. Nós iremos venidos esse dia não para que a gente se torne. Não para que a gente se torne. Que a gente se torne. Que a gente se torne. Eu digo isso porque é a dia de morte. Você sabe? Nós não estamos venidos. Não para que a gente se torne. Que a gente se torne. E quem é viva... Mas nós iremos venidos. Um cadavre que dá vida. Tudo que a gente personal... É um cadavre que nós temos esse dia. Nos cadavres que nós iremos esse dia. Nós temos um cadavre que sErne. Acreditos que a gente só irem no cimente. Est-ce que vocês já queiram ver um cadavre que sErne? Um, um cadavre que sErne o quem legal se torne. Nós temos um cadavre que sErne. Ó doutos da CIMP... o sangue dessa cadeia é o que o sangue da mania do panahona é o que ele vai comer da mania quando ele vai voltar à casa ele vai perguntar que seria o apóstolo porque o sangue dessa cadeia e a sangue dessa cadeia não importa alguma coisa o mais o que ele vai fazer o mais grande miracle e nós temos reússes nós temos reússes os dias que nós nos vamos com a manchinha desse cadavro os dias que nós nos vamos com o salvo desse cadavro nós temos quittado a mania do mundo 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 os dias que eu falo é a palavra de Deus que ele vai economizar mas a mania do mundo o mas a mania do mundo que ele vai fazer o que ele vai comer assim como a mania do mundo A sua palavra, o apóstolo é bom livre. Se você conhece Jesus na sua chair, é que não conhecemos ele. Hoje Jesus é tornou na posição inicial. Qual a posição? A posição que Jean havia feito? Ele disse assim, Quando o Manso vai fazer a palavra, a palavra a pris a chair. E esse é a palavra, ele a habita pelo os homens, e ele sabe Jesus Cristo. E o Senhor nos disse, que não vamos morrer no cadavro. No cadavro, nós nós já vamos secar. E nós vamos morrer cada morçom. Mas o que nós não temos, não que nós temos pris, Meja inser구나, muito bem. Vamos fazer isso. Vamos agora, vamos fazer isso. Porque é isso que me vim lá. Eu isso que você detecte. A胸, é o que eu falo. Os outros outros, eles são as escrituras que nós ouvimos. Os outros, a random. Agora, o seu, é a explicação que eu vou mostrar. A gente que você fala. Os outros, eu falo. Agora, eu falo. Tem doutre façon de dizer bomsoir. Se mal com a essência... Est-ce que vocês referem o senhor Armino Beno do meu três árvores? Vamos ao seu nome, vamos ao seu nome. Você já recebeu os convidados. Então você tem um tema lá. Eu vou tentar proteger a terra. 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 Mas eu também nutriria de grãos. Mas você já disse assim. São um país que vocês rechercham! Estão até muitos! São um país que couro a água e aliança. Temer que há 6 milímetros dentro do Vida do Vida. Os outros sóis. Não sei. Não sei o quê. Se você acha que há Israél? Temer que eu não conheço isso. Mas você será entrar num país que couro o água e aliança. E a um país que couro a água e aliança. Pesas Israél é entrado no Ancana. Eles eles já pulem a água e aliança. Agora, será que acontece aqui? Aqui? Eu vou tentar ver a água e aliança. Est-ce que Israel tinha testado que a vida que havia amul conhecido? É que Israel tinha que maniados. Ah! O país é vindável. Há no eintente. Há no e. Há no eíl духов. Sou a igreja. Mas, não há no bom es. Há no quê? Queremosравля-me aos neus fighterés. Falaram com os jovens do nosso colegio. A imitativa é que l'equilíbrio é que é o colôno do equilíbrio. Porque é necessário que os equilibrios serão estabelecidos entre os pecadores e os que são moradores. Aun ela nos comunidades também tem, nós falamos com os homélibus, com os homélibus, com o banheiro, com o colono violento, Uma mulher que recebeu a repelação Uma mulher extraordinária Uma mulher que estava entre outras mulheres Há muitas mulheres em Israel Há muitas mulheres em Jerusalém Mas, entre as mulheres Uma mulher que recebeu a repelação Essa mulher que vamos falar Essa história Você trouvereá na matéria Você também trouvereá na luta como nós vimos Isso se encontra em Jean Isso prémetra para a confusão Você verá que Jesus estava à uma casa Uma mulher que recebeu a 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 um loucidas Uma mulher que recebeu nessa casa Lu imminente Geo Eu diria que elas entregarm Você encarnou na sua casa Mas Jesus apontou na casa, e l'offre insucrência, ele vai tudo. Até que quando você renverse o trem como assim, ele não vai um monte. Quando você lhe apresentar a manjura, ele é como o mestre da televisão da série. Odeiro. Ele vai comer tudo. Ele vai ser bem. Se você quiser ir melhor com Jesus, De tempo tempo ele vai dar uma manjura. Mas mantamos isso no mais você dá uma boite. Não, não podemos deixar que o mais. Mãe, Jesus era minha chéria. Ele era muito. Ele vai comer muito. Se você quiser a conflito da sua loja. Ele vai pagar o seu preço. Ele vai dar uma boite. Então você devia ser seu amigo. Como o meu irmão. Você não acredita? Certamente. Você não acredita que Lazar é ressuscitou. Não acredita que Lazar é ressuscitou. Amém. Amém. Lazar é ressuscitou. Lazar é ressuscitou. Você sabe porquê? 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 Mãe Maria. Mãe Maria. Você sabia acreditar que Dieu traversou? Porquê? Porquê se abraça el�涼? Quem é sagnde está lamento em esôniva? Por quê? Jamais prazer? Amém. Porquê! Se abraça em conta Draca e outside Carrechai? Pau Ltoza e major é Boa. Pô é como breu! Quando Skyrim touchedou. Ele estava previamente Hij�tes H�nia para a marido de Marik і María. Tem hum mole a discourse Ucrata em daqui. a pessoa tinha confusão. A situação era a propósito. É só que a gente, a gente, a gente... Foi pra ir embora. Quando eu fui no trabalho de Marc Marie, há um que eu disse que eu sou ... Eu sou diáinte à casa da minha casa. Porquê o que a mama está à casa? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é mais importante é a reivindicção do prejuízo. Vamos ver isso. Jesus entrou. Ele está mal à table. Como eu disse que ele era um bifeiro e mangel. Então eu disse que Jesus era um bifeiro e mangel. Eu disse que Jesus era um bifeiro e mangel. Ele disse que não era eu. Ele falou, mas inclusive estiver um bifeiro. Que Golden finger esteva. Jean-Baptista Azacu. Realmente? Jean-Baptista Vizz Air. Madame? Ele disse que era bem. Coincidade. Agora não deveria ir 16. O que é que o Senhor? O Senhor, o Senhor, é venu. Tu l'as falecido Mãe? É que tu l'as falecido Mãe? Não, não as muitas vezes. Sim. Só o Senhor, o Senhor é venu. O Senhor é venu, dê o Senhor? O Senhor é venu. Tu l'as falecido Mãe? O Senhor é venu. O Senhor é venu. Você falou que ele var? Ele era meu irmão Ele era meu irmão Não, Jesus era meu irmão Ele mesmo disse que ele era meu irmão O que é o que ele diz é? É um secret Se você terым aviso ter, vocês serão transformados Como ou seja, mas nos filhos da Bíblia Então, quem está o Jesus? Mas não tem o Senhor? Não tem a fé que Jesus não tem o Senhor? Não tem a fé que Jesus não tem o Senhor. Não tem a fé que Jesus não tem o Senhor. Alguns deles tivinhos... Alguns deles tivinhos, têm pessoas que os outros. Alguns deles tivinhos não tem o Senhor. Mas eu sou, a feita essa mulher, uma fé que Jesus não tem o Senhor. A voz de pequenas coisas que essas mulheres não têm a Jesus. Então eu quero dizer que a mensagem é Jesus. A Senhor! e o Senhor vem aqui Jesus estava lá, atrás de comer então quando você diz o Liyah então a mulher entrou a mulher entrou eu disse a Koti e ele estava ali onde havia Jesus em que lugar a mulher que estava aqui? em Israélia então quando você está em Israélia uma mulher para se tuer eu disse que o Liyah não tinha que tocar o Liyah não tinha que tocar não tinha um sacrifidade não tinha que tocar não tinha que tocar não tinha que tocar porque as mulheres estão as mulheres foram consideradas como impis agora está aí que o Liyah é o Liyah é o Jesus é o Liyah é o Liyah é o Liyah é o Liyah Ele tem 6 minutos e esse homem que não conhecia mais não há muito tempo E os fariseis não eram passados Os fariseis não eram passados Os fariseis não eram passados Eles estavam oferecendo um diner a Jesus Como Jesus aime bem comer, ele mangia mesmo na maison dos fariseis Ele está entrado Mas Jesus não é como nós passados de hoje Jesus não é como nós passados de hoje A gente tem uma falta de saúde, de onde? Ou de onde? Ou de onde? Ou de onde? Nós apresentamos um movimento Nós todos são animados Nós temos muitos motivos Para evitar que não seja machucion Porque se você pode nos apoiar Para nos apoiar Mas Jesus nunca é para nas mesas Que eles vão apoiar Que eles vão nos apoiar Que eles vão nos apoiar E os problemas são derrântis Mas hoje, eu vou passar um monte de motivos Eu vou passar um monte de motivos Agora eu vou passar um monte de motivos Agora eu vou passar um monte de motivos Mas o começo, eu não estava aqui O que vocês acham? A mulher, como ela entrou na casa? Aqui está tudo, mas ela está na casa Ela está na sua casa na casa E Jesus também era um sacrificador Mas não era em função Jesus não disse que ele estava na casa Mas ela disse que ele estava na casa E como a mulher entrou? Essa mulher, ela trouva uma grácia Essa mulher, é uma mulher especial Essa mulher, Jesus disse que você vai falar de essa mulher Mas o evangelismo será prigido Essa mulher, ela disse que ele estava na casa Mas hoje, ela disse que ele estava na casa Ela disse que ele estava na casa A mulher continuou A mulher, mas limite de ligação O que ele estava na casa иту ou ela disse que ela Ela disse que ele estava na casa O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? Nós temos aqui, Jesus. Quando você está, Ele pode ouvir, Ele pode ouvir, Ele pode ouvir a porta, mas você vai entrar. Quando você não vai entrar, você não vai entrar. Você vai entrar agora. O que as pessoas não entrem? Eu, por sua presença, ele pode ouvir seu susto, Ele pode ouvir a porta, Ele é que clare à porta, Ele pode ouvir a porta, Ele pode ouvir ombro, Ele pode também fazer isso seu trabalho, Ele pode se mudar novamente da vida. Ele pode terνοa um perfume. Eu disse que eu seria muito mais saudável. Ele entrou. Quando ele entrou, ele estava lá. Quando ele disse que ele estava muito mais saudável. Você sabe que Jesus é confundido muito? Ele é confundido com a disciple, não é? Ele é confundido com a disciple. Lendo, ele estava no número de 12. Ele estava prescente dentro da sua casa, a casa que ela estava no capa. Ele estava no capa de suba. Ele estava no capa. E todos estavam no capa. da mulher estava no capa. Ele estava no capa. Ele estava no capa. Ele estava no capa. Ele estava no capa. e o que você está aqui? tirando-me os genoux para a terra eu estou aqui ela disse assim ela não falou ela disse Senhor eu te adoro tu és amervou tu és uma loungua essa mulher-là ela disse assim ela disse assim adorar a Deus e lhe conviver a um prazo de bologna você sabe que está aqui eu não sei mas e mamães estão lá adorar a Deus você sabe que o Senhor e o Senhor não é meu filho mas quando adoramos a Deus tem um prazo não tem um prazo quando eu sou amado eu estou a amor os magos estão indo em um prazo eles estavam em um prazo Eles tinham que? Eles tinham que? Na sua casa não tem a papo. Eles têm que? O outro é? O outro é? O outro é? O instante, o instante? O instante é? O instante é qual a? O parfum? O parfum? É o barro? Qualação? Eles são três anos quando a? Não é mauvação, é bom Deus adorou quando adorou um parfum Tem que você adorou Com os frutos de terra Você ouvre em seu sac Um parfum de qualidade Para lhe oferecer Nós vamos fazer tudo isso Nós vamos fazer tudo isso Ele é entrou A Bíblia fez uma face da batre A Bíblia fez uma face da batre 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 Então, estão na minha mão só, ele está colocando no bairro da cacera, não é mais no caixa não? Ele diz que não foi. 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 Ele fez o gran parts. Sim. É isso que mandem para Jesus. Aossa é para o testar Jesus. Isso é um puxão de testar. Aktios dele. Minas 36, ela passou por dia. Arqu humor e para O que é que tem que iria que eu não me pegue um mishal. Eu não vou falar sobre a révélation. Mas os fatores não cobram 300 denrês. Por causa que ele não custa 300 denrês? 300 denrês. 300 denrês. 300 denrês. 300 denrês. Mas você sabe que... Você sabe que isso custa 300 denrês. Mas o que custa? Mas ele não pode ganhar dinheiro de Jesus e ele vende a 30. Jesus não mandou até que Jesus, até que ele é 30. 30? 30 cicles. Mas ele diz que seu párfim é um párfim de 300 dólares. Até que ele é 3 cicles. 300 dólares, atuavelmente, pode custar 3 mil dólares. 300 dólares, nicolores, até que ele é vendu Jesus. Até que Jesus, atua 300 cicles. Até que ele é 3 cicles. Isso pode custar 30 mil dólares. Mas ele é bonitinho lá. Para vender um párfim, para vender um párfim, não. Pois não. Mas eu não fui para o achar ou o vendu Jesus, senão eu poderia fazer algo lá. Mas ele é 3 cicles, ele é um párfim, ele é um párfim que ele é um párfim. Que o Senhor me disse? Ele é um párfim. Ele é um párfim. E aí, vamos lá! Onde está agelão, mas? Nós vamos lá. Onde está acheado a flor de toda aeusse. Nós vamos lá. E a genteいる de fora. Que nós vamos às pessoas? Ou quamente nós vamos ao mundo admonar a flor de essa flor de prazo? Nós vamos lá. Sua a gente do que estamos no modo eventuoso. Todo mundo era realmente contaminado por o perfume que essa mulher fez a sair. Então, todo mundo era realmente contaminado por o perfume que essa mulher fez a sair. Na segunda testa, o farisei diz. O farisei diz. Mas Jesus disse que se ele era o profeta, ele ia conhecer quem é essa mulher. Mas Jesus disse que ele ia conhecer, ele ia saber que nós fazemos a mulher. Essa mulher fazemos a bolovar a cada dia. Eu sou que ele está no bolo, mesmo o dinheiro que ele está no batido. E quando ele trabalha onde? Que ele trabalha na mesa. Tudo por conta de tudo. Se você vai fazer o processo, você vai fazer uma procédura. Ele não faz isso. Mas ele não faz isso. Seu filho de Deus não faz isso. Ele também não faz isso para ele. Ele não faz isso para ele. Ele não faz isso para ele. Simão! Não há um barba para os fariseis! Não há um barba para os fariseis! Simão! Você viu isso? Eu já estou em 7 meses! Você não me lembra? Nós nos levamos para o diner! Nós nos levamos para o diner! O que foi bom? O que foi bom? Ele estava em 7 meses para o barfim! Nós nos levamos para comer! Nós nos levamos para o diner! Nós no 2015 está morto para fazer sua irmãe! Nós temos falado e a um barba para que faí queawa! Isso é o quê? O que Jesus está bem ligado. Nós nos levamos para casa! Nós temos umas condensas! Aí tudo da刻, especial cair! Esse nome diz a gente indústria. Não, não entende. Gente, eu não entendi. Pelo dizer, não o tempo, não vai dar uma palavra. Não, tem notávime, não vou dar uma conta. Vamos dar uma ordem. Temos que sempre vou dar uma posição. Para chegar à casa, vamos para para a casa. Mas isso éza. Mas não há dói, não sei. Vamos... Eles sentem macabre... Então você pode continuar, não sei o que é a mamãe que vai seguir a minha família, Aissou, a pergunta lá pelo avião da igreja na Ásia é o que eu disse a Deus. Mas eu tenho uma resposta a Deus da igreja, pois eu acho que eu não posso me dizer a Deus. Você tem uma resposta a Deus da igreja na Ásia é o que eu digo a Deus da igreja na Ásia, isso é muito sim a palavra que essa é a caminho a angiola uma uma grande grande 18 anos é uma iglesia você tu como uma iglesa eu não há uma resposta eu não posso dizer que a iglesia não tem nada 12 ele é um ele tem uma resposta bizarra a resposta todas as respostas são uma profissão nós ouvimos a resposta sobre o sacco das artes e todos os gestos são uma profissão nós ouvimos um movimento sobre o sacco das artes e nos aplaudimos por isso que eu quero dizer eu quero dizer você vai lá em cima? você vai lá? você vai lá em cima? eu vou te dar a única meu irmão é uma pessoa que nós disse Então, depois de novo, o cara indulta a ver. Eu vou responder e eu ir no caso. Eu não estou aqui, porque a gente não está lendo. A ver, ela está lendo, mas é para ela. Então, se a gente to aqui, ela está lendo e ela, ela está lendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É assim que as coisas se passam. Na igreja, nós também precisamos nos prestar coisas difíceis. As coisas que nos fazem mal. São os ervas amares que vão nos permitir de quitar o mundo para ir ao Ciel. Se você fizer os ervas amares, se você gostar de só o miel, se você gostar de só o suco, vamos deixar de ser feliz depois desse som. Não me lembra do que não me lembra. Quando eu sou aqui, eu vou te dar aulas. Eu vou te dar aulas. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. É, ela tem o quê? Bem, a gente que faz com o papo lá. Simão Piel, eu te disse. Simão Piel, na rua, você é assim. Só que esses peixos são perdidos. Masso, você vai ter uma limita? Ah, 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 tem uma coisa que eu tenho para que o malher. Que é a confession do peixe? Certamente. Nós temos o que a paciência da minha vida, então. Mas, a o que? Mas, a paciência. Mas, a paciência? ah, se você não pode falar não estou falando do Núfero não estou falando do Núfero Não, não. O que nada? Você vai estar no arrochamento aí, mesmo que você sere interrompendo. Nesse momento. Você vai estar no arrochamento, mas e assim aqui? Não só que você menina e abençoe. Por que não seja o arrochamento que não seja o inimigo? O que você pode fazer um arrochamento? Você vai ná na sua memória, ou eu posso dizer o nome. O que é meu nome é esse nome. Mere de Deus conferirá. Nós falaremos de esses actos nos próximos anos mesmo nos próximos anos Não, não vejamos depois Nós falaremos de esses actos no nome de Jesus Nós falaremos de esses actos sobre essas pessoas e nós mesmo no céu nós falaremos Weil nós falamos nós falamos sobre isso nós falamos da vida egy agora nós falamos nós falamos nós falamos nós falamos Pode ser. Explicemente, você pode olhar para você. Você pode olhar para mimmos. Olha agora, você pode olhar para mim e ir para mim. Você vai olhar para mim mesmo a mim. Onde está o meu irmão? O que tu quer dizer? Nossamos a mim sentir. A nossa mãe diz que a gente tem que ver. o que foi ouviu? Desi Deus? é para mim Dece que o Metalство usa a osso É para né se pom machines Agora entendo hi которую dance Ele programa Você vê aqui seu sapo Se vocêede aqui Quando você conhece, o Jonas Entendo o terceiro A terceiro É E na 230 абsser o professor da Iglesi Aí viuショes Quer 96 São o Senhor Fuia Então Look Do Crow Cuесто de encerramento Mas aquela pessoa que não sabe se diz, ou não sabe se dizer... Mas aquela pessoa não sabe se diz então? Se meu irmão, a gente sabe sobre a coisa que eu já preciso dizer e escrito antes. Como assim, vamos a dizer que vamos falar com os três princípios. Mes três princípios sonidos em какие-los são as militações. Então vamos falar com as minicas e não me dizemos aqui mesmo. Sim! É isso que vamos falar? Sim! A Bíblia diz que faça uma lição em socorro. É isso que vamos dizer? Mas a gente diz que a gente vai dormir. Como ela vai virar, ela vai virar a gente. Mas a gente vai virar a gente, ela vai virar a gente. E as pessoas vão dormir, ela vai virar. Vem, meu irmão, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Vamos. Vamos fazer um aborçamento. Vamos fazer um aborçamento. Vamos, vamos fazer um aborçamento. E o pessoal que você vai virar aqui, não vamos nos ensinar aqui para te dizer que não estamos falando. E aí, o que você quer dizer? Eu digo que eu não quero fazer isso aqui, eu não quero fazer isso aqui. Não. Esse aqui tem um monte de sangue, eu digo que são muitas pais? Eles viam que é que são muito dançadas, eles não interessam muito. Os pais já estão me dizendo, eu não quero falar? Eu não quero falar em Jesus. Não quero falar de um pássaro no Senhor. Então diz o meu pai já se agradeceu, meu pai, não quero falar. Eu quero falar mais nada. Eu gosto de falar em Dioca. Mas você não tem a palavra ou não está ouvindo sua palavra Esse é o l'Samma você viu Qual é você tem que faz isso? O que é você quer dizer? Você e pakam na minha vida você tem a falado na verdade O que é o Senhor vos velhos? Agora, eu vou fazer isso. Eu não vou ouvir mais para a texta. E a dito que quando a gente prêchera a palavra, a palavra de essa mulher. Est-ce qu'aujourd'hui, o que é o Senhor vos velhos? O que é o Senhor vos velhos? O que eu vou levar para a texta. O que é o Senhor vos velhos? A texto que nós vamos fazer. A texto que Jesus fez em um casamento. A texto que Jesus fez em um casamento. O que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer. A texto que Jesus fez em Itália. Para ir oferecer Jesus. Se isso é o caso, alguns dos velhos não vão pedir para a texta. então, Jesus diz, que no Senhor, a vontade de oferecer de bom ser, para vir a Jesus, então Jesus, Ele diz que nos oferecemos de barfume, e de barfume de bonheur. Onde vamos encontrar esse barfume? Cristo querendo isto que nós vamos encontrar. Que se fosse o meu problema? Cês é o problema?! Neb ø se lembra este parafume! Ilha só me bateu malas, O Parfume de Bono Đer! Malas, é esse o kito! Mas ouest-ce que nós vamos encontrar este parafume? Sa Lomão nos diz isso... Sa Lomão nos diz isso. Da Kati-CA de Kati! E tonho é umrisk É Gordon King quem não sabe! Malas é Jesus O Pana! Por que as jovens amam a Deus? Porque o nome é um perfume. Nós oferecemos a Jesus um perfume. E o nome de Jesus é um perfume. Você não percebe que isso é complicado? É um perfume. É um perfume. É um perfume. Que o nome de Jesus é um perfume. Um perfume que se repõe. É isso porque as jovens amam. As jovens amam. A causa do seu nome. É um perfume. É um perfume. Um perfume que se repõe. É um perfume que se repõe. É isso que alguém me compreende. É isso que eu não me compreende. É um perfume que se repõe. 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 Um perfume que se repõe. É um perfume que se repõe. É bebê. Ébê, nem sim, sim. Eu falo comigo. Estes vocês são sólidos? Eu faço um loto. O perfum. Se nós vamos buscar o maior parfum que tem um grande pano hoje, você sabe que é o parfum? Eu falo em um todo mais o cara das pessoas. Bom, ah, obrigado, Senhor. Porque aqui os gente não utiliza o perfume. Estes vocês conhecem o que? Ah, eu não sei lá. O que é que é que é que é que é que é году? Nossa senhora como é o André? Zara, Zara Zara corta a guerra Minта de 10 dólares E aí diz para que hoje Usamos de a farsa que Deus nos oferecemos ao Jesus Nós nosso부터imos esse咖can nos dias homenagem louco fantasma chegava você vai virar Jesus? porque você tem Nazareth Jesus é bati você essa mulher o perfume que você oferece é um perfume é um perfume é bem bom mas isso é o ombro das coisas a vener o perfume hoje é enorme o perfume hoje é enorme você vai virar Jesus e o nome é você vai virar você vai virar Jesus e o nome é e o nome é você vai virar Jesus e para tudo você passa as pessoas sentem eles sentem o beira que lua sobre seu corpo o perfume hoje não é frio mas não é frio mas não é frio mas não é frio mas não é frio você sabe por que Jesus disse que Estes que vocês vão falar dessa mãe? Está aqui, veio Jesus se quer morto. Jesus deve morrer. Vocês sabem que alguém morre. Somo da pôrida. Quo fazemos? Nós vamos dar uma pôrida, não? Pôrida na pôrida. Nós vamos dar uma pôrida. Quem é? Vamos falar dessa pôrida. Porquê? Para dizer que era uma pôrida. Porquê? 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 Para dizer que era uma pôrida. Para dizer que era uma pôrida. Vai ser uma pôrida. Mas não é uma pôrida. Mas o quê, Deus te envia? Mas ela não vinha? Você deve saber as coisas. Jesus, a missão era de morir e ressuscitar. Ele disse a esse ouvido, essa mulher é que ela vem de fazer, Ele se relaxa ao dia que lhe da minha mãe Nesseis que eu vá para a minha mãe Agora eu sei que Jesus está morto Ele se feria Na terra Apoio Após o meu filho e saibam Não me laatste a minha mãe E porque não tem como o pior Pai a minha irmã Eu estou aqui Bai a minha irmã Eu estou aqui Para quem é meu filho Jesus não desistou Ele se separou E quando temos a sua mãe Eu quero vencer Meu irmão em casa um dia um dia um dia um dia um dia um um dia um dia um um Então, o Senhor que Deus serviu. Então ele disse espaço na cruz da paz. Do Senhor que Deus te abraz. Mas a dizer, eu não sei, não sei o que Deus te abraz. Jesus te abraz. Isso é não o que Deus nos abraz, mas Jesus que nos salvaste, que nos guias. Este lá, definitivamente. Não hui de vir. Não, não saímos or o Senhor. É isso mesmo que ela não fique tão rápido. Porque tem uma mulher que conheça essas coisas. E eu não sei se é o que eu nunca morrer. Que isso era o que morreria da família. E não há ninguém que morreria. Porque eu não plaza a vida mesmo na vida. Pessoa, isso é responsável. Essa é a mim mesmo que me compreva. A gente fala com isso. E eu nisso, a gente não vai falar com isso. Então, eu espero. Eu gosto com tudo. Eu vou falar sobre a morte e a ressurrecção de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falá perfectly. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. Nós vamos falar sobre a жизнь Jesus. Uma verdadeira sua carretera categora. Quem sabe quanto é aauve ? Nós vamos falar sobre a morte e a ressurrecção. A ressurrecção das conhecimento. É por isso que nós vamos fazer o meu pastor, quando nós vamos nos prestar, quando nós sabemos que vocês não têm conhecimento, é por isso que nós inventamos muitas coisas, e todos os que nós dizemos que vocês acertem, porque vocês não não verificam, porque vocês não têm interesse de saber o que está escrito, porque vocês acertem essas coisas não têm diferença, mas nós temos agora vocês, ah, não, mamãe é diante, mas é assim, é só 15% mas eles gostam de saber que eles não gostam de ver, que eles gostam de ver o que eles gostam de ver. Porque eles gostam deles não gostam de ver, só que nós gostamos, tem que ver o que eles gostam de ver eles gostam de ver o quizão, Não! Não! Ele é parapher. Se não é parapher. Ele deve conhecer os nomes de esse parafé. Não! Não! Qual é que eu entendo? Esses são pessoas que não são pessoas que são pessoas? Muitas mães... Ninguém não tem a conhecimento de Jesus Cristo. Olha as dificuldades que as mães ocultam hoje. A Mães Manus... L ? Sim, ele disse que o Senhor Jesus tem queamuário? A melhorって a Maria, o Senhor Jesus disse que Jesus recebeu o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que Jesus recebeu as por maisons. Então, se reivindica mais uma das nas mesmas. Os mulheres têm queamuário, os pernos ou os pernos, os pernos. Olhos da confiança e aそれは quebra? Então, espera-me dizer que um esprit quebra é como? Um esprit limitado? Amém. Isso é uma característica de muitas mamães. Amém. Uma coisa que tem o livro em minha mãe. Mãe, diz-me em uma Bíblia, isso é o que? Mãe, eu não sei que o meu pai, eu não sei que eu não sei. Não, você tem que me perguntar e eu não sei que eu não sei. Você sabe que a Bíblia é o Testamento? Mas você sabe que a Bíblia é assim? Certo, mas? sim Não, eu vou falar 3 de mazo. Eu vou falar que você não sabe mais não sabe mais. Mas como você, excuse-me o termo, você tem um espírito formado e febre. Você aceita n'importe qual. Você sabe, muito bem, muito bem. Você sabe o fenômeno de uma profissão de uma profissão. Você sabe, esse ano. Isso é o meu nome. O Senhor mesmo que Deus fazer o que Deus ska fazer, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não é isso. sozinho mas a ver o serviço mas uma família por isso porque se Não tem um problema, mas por aqui. Um assim, vamos lá atrás. Me ajuda a gente melhor fazer ação, não é assim, não é assim. Para fazer uma coisa mais difícil eu não vou, é que é isso. Veja, sévete, pal, perdi. Essas de uma opção das pessoas não são tão 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 alto. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente vê que essa igreja será prática. Estamos no meu nome. A quem vai me dar a porta? O nomei. O nomei me00. A mea mãe. Então a gente vai lá na igreja. E aí? E aí? Aqui você vai? Mas ai ou não? Aqui é esse igreja. Lui tem seu papel. E aí? Não, não. Não dá pra estar num sentido. Nesse lugar você vai lá na igreja? Peguete. E aí? As mamães, quando eles dizem que as pessoas vêm à igreja, é para eles virar. A mamãe não sabe para a igreja. É para a bênção. Mas eles não sabem que quando nós vêm à igreja, nós vêm para aprender a conhecer Jesus. Jesus é necessário. Jesus é necessário a dialogholdesria. Ele disse que negros da palavra, não pensei, nem não 69 anos, Deus se acabament fantástico. Mas a mamãe nos comunicam, O que você achabe? Ele também não se vê em casa. Você pode imaginar aquele tipo que eu chego lá, com sempre à frente. É a alma. Eu digo uma bíblia, porque eu falo-lhe a irmã que tem uma mãe que não se vê em casa. Quando você passa até a filha, tem uma mãe que fala assim. Você vê que, há um telefone de Deus é um bíblico que não tem valido? não me importe ou não me importe não me importe ou não me importe ou não me importe ou não me importe Eu tenho o concurso de bútuco e como eu te confesso a ver o mesmo lhe é que você vai com essa hip hop minha vida a mãe é venha com essa vida então eu quero aprender aqui eu quero ver como a mãe vai a da igreja Se você quiser ver as iglesias, você encontrará mesmo 20 iglesias que estão aqui na iglesias. A iglesias éthiopias, a iglesias. E a mamãe, ela vai no mercado. E ela vai encontrar uma coisa boa aventura. A minha vida é a minha aventura. Adela, Adjaco, ele não vai passar a tela. E eles começam a passar a tela. E aí Adeliz quando eles vão, eles vão, para que eu venha, eu vou. Antes de fazer um podcast, como a parceria de professores são alcalmas, aí nós vamos a profetizar, mas eu falo que eu não estou falando aqui na tela, se eu não sei, eu posso entrar em professe, mas eu posso entrar em professe da nossa roupa? O que é o limite? O que é o pointing a marchar em ou emissão ou não? Na como a gente Matagali, Liebe a todo mundo. Sa pais se liv smells e inovablecy com o abanh lumuna, quando a uma alça fica na lava, na armão do meu pai é um em 5 meine admis. Seu meu pai, já disse to que era meu pai, eu quero orarosing o meu pai. Ele falou que seu pai parece em 6 anos. Então seu pai aprende em caip already. A mãe, nesta éulseira que o pai é um pai ORO. Ah! Cê não ganha, mczystлю a am fever, É uma coisa que você percebe que é que há cinco mil dólares antes do mais de isso que há três mil e cinco mil dólares. É que eu vou fazer um evangelista que nós precisamos do que um poder de um poder profetê este, porque os homens são os homens. E por isso, se que quando os homens estão na igreja, há cinco mil dólares, shouta-se para mim o meu padre, Mas a minha mãe não vai perder nada, não ela vai perder nada. Com isso é automaticamente, porque minha mãe vai ali, mas vai gastar um tomate. Amém. E aí, ela não vai2018, porque ela não vai ser mais vizinhos, porque ela não vai dormir estão mais eu invas! Amém No Brasil é o respeito O Brasil é uma história O Brasil éruda O Brasil de Jovem O Brasil é realmente O Brasil é o que acontece E o Brasil é o que acontece A CIDADE NO BRANDA Sim Vamos lá! O apóstolo Paulo disse que ele disse que Deus repõe sua conhecimento em todos os dias. E aí? 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 Mas também não temos nada a ver que afeta ele não tem o sabino, o bolo. Quem não tem nada tem o bolo de peça ? Sim! Udubi给我, no fete, não tem nada. Versículo 14, que tem o bolo de peça agora. Por que você está gravando? Por que você está gravando? 14 A Deus que nos faz sempre triomper Que nos faz sempre triomper Olha a palavra que você está gravando em Cristo E que ele responde em todos os lugares de sua conhecimento Jesus responde o quê? L'odeur de sua conhecimento Ele responde em todos os lugares Ele responde em todos os lugares eles responde em todos os lugares Ele responde o tempo Enquanto nós entendemos Semos que nós podemos Salander Nesse Jérôme A Cabeça É Mano A Cabeça A Cabeça Ele responde em todos os lugares Que Deus está gravando Ele respondemos a Deus E aí, o que é que ele está aqui na boca? Da forma que eu não vou achar. Quando vocês virem para o Branhamis, eles estão no emprego. O que é o papo? 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 O que é o que há a conhecimento, eles se encontram. O que é o abenço, o que é o meu nome? É o que é o meu nome. É o meu nome. É o meu nome. Mas mamães e as a pôr no bobo. E'ma, e am stocks? Ancarem, tipo, amels? Como é a fama, e em pes País, meus concordes, meus concordes, ac estateos, inom o amor São財nia, e não amigos, Pira mulheres. Has nossa opinião. A jakiś, o meu nome, A envidia de uma história A derniτα. Hós fascinais, Meus sister e teus pais et teus pais. Eu me falo aqui na igreja, eu me falo ali. You tell me? Eu disse... Eu disse que o Noel não estava aqui. Eu segui. Eu ainda não tenho que falar. Então, eu estou dando aieben o coletivo. Você fala que eu não me falo com ele. Quem ganha o problema? Ele dizia que elebellou tudo na igreja. Ele deve estar aqui com a igreja. Ele vai derrubar de mim. Ainda se derrubar de mim... Ele está aqui. Ainda não. Amém. 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 Amém, amém. Amém, amém. mas�ilas também, que é que foram estudar hoje. Mães também se sentem tais de malh Moiho, já tinha um seminário, quando eu fui todos os meus seminários, o qual é a minha família? A minha mãe diz assim, alguém fala, porque eu estou falando pra falar como eu? Eu vou procurar por esses seminários aí. Para ensinar conhecimento, eu tenho nomeado você, eu tenho nomeado, eu tenho nomeado pastor. E essasrateias são as informações, você tem o seu livro, o que a gente vai fazer na minha sala. eu quero que a gente tenha ouvido minha palavra eu quero que a gente tenha ouvido isso eu quero que meu povo faleceu esse que tem muita gente hoje a gente já conhece a gente a gente sempre mais a gente a gente ele diz que o Senhor revalor de sua conhecimento você está tudo está tudo o que você quer que a gente tenha ouvido a gente que tem 5 anos eu quero que você tenha ouvido eu quero porque você está aqui Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, há um malédio que está acontecendo com uma tabula lá, não é? Você diz, ok, tudo bem. Você vai uber como a bunda em paz. Como a bunda ela? Ela é uma bunda, não é isso? Porque você vai fazer isso, meu amor. Como você vai ter? Mas a maldia é menor. Não! A maldia é menor. Como a bunda. vocês podem se atacar no ninguém, ou não se atacar no regime em uma tragédia, espressão na morte! A gente tem que passar, nós dizemos que o papa vinha a Buma, a Holanda e a Minakate. Porque Deus deve estar contando, quando okkah vai a Bumi e que okkah vai a Bum, eles devem se tornar velho. Então se afirmar o vinho quando o marco vai a Bum, o homem deve se tornar um homem agradeço. Mãe, o que está na mão de Deus? Para me ajudar a fazer isso. Para assalhar a missão, que é que eus cungs! Eus crenças a Deus. Eu vou dizer que Deus está criando a Deus. Hoje, amém! Reality, a gente disse que se você te encolou, se você olhar para o nosso peito, ninguém vai subsistir. Isso significa que Deus não olhou! Não olhou para nos peitos! Ele foi envootado! Amém! Por que a bemDE mesmo? Por que dizem game onde essa juro? Por que my father na casa aqui uh mudar o que eu estava indo ao meu pai Enquanto 주�em, eu posso te dizer a ti Por que os sidosos são feitos da minha família? Ele disse, de novo, que tem até a descobrir yourself Deve dizer que as a guard km² Estas pessoas chamam de zuстиhy Os dias que eu posso dar seu vida Não tem quase que o meu filho Qualquer chegando aos tôi Nassim E umas. o que sabe? palco oh tem um o que sabe? não tem um o que sabe? o que sabe? o que sabe? so o que sabe? ele na sua work there a pouco mais o que sabe? E cada mar vieja a gente fica em solo. O que você sabe como ela cuia casa? Tata. Se Trumponha confirmada que o Solu, o Mila dieses a Solu, mas o porqué qu going on metals notу ni a boxes? Révipen desk. A problema é o Solu no Mila, colores suas jovens. Se 영상을 Abrilizar, é um �ão. Tata diz que o Osimba estiver koose. Aamaan, humm, soto e a Isaú mungomo, e a Jacob mas a realidade, a Maria e a uma única única e a única única da minha palavra muna libada na final é uma coisa que dá para a casa É muito bom, tá? Então o fio não é minha perfeira. É muito bom. Porque ele não sabe, mas não sabe adorávamos. E que não sabe adorávamos? Que não sabe adorávamos? Não é que ela precisa? A sua mãe acredita que o fio não é adorávamos. É verdade? A mãe. A mãe não sabe adorávamos a sua mãe. Você diz ela é ao fio? Que é o fio? mas se tiverem os olhos, pois o saco Kentucky, a fazer a capacidade de fazer a condição. Vá. 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 Deus te abençoe. Eu sou a Lobi, Tocolomba, Oderia, e Oderia, Cris. Eu sou a Lobi, Tocolomba, 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 Oderia, Cris.